Olá meninas! Este não é um vídeo normal, é um vídeo sobre perguntas e respostas. Houve uma menina, a Laurine da... deixa-me lembrar do nome... Tesouro. Eu não lembrava-me, depende do nome dela, portanto era melhor de ler do que andar a inventar. Pronto, essa menina mandou-me um comentário aqui para o YouTube a dizer que eu podia fazer um vídeo de perguntas e respostas. E eu fiquei a pensar na ideia dela, então decidi fazer um. E como é a primeira vez que eu estou a fazer um, e há muitas de vocês que não me seguem nas redes sociais e eu decidi deixar aqui, e vocês podem mandar as vossas perguntas desde a manhã de segunda-feira até quarta-feira, à meia-noite, podem mandar as vossas perguntas aqui nos comentários do YouTube no Instagram, no meu Instagram, no meu Facebook, e eu vou tentar responder a todas as vossas perguntas. Portanto, sintam-se à vontade de me perguntarem tudo o que quiserem, que eu respondo. E o vídeo vai sair no sábado. E pronto, meninas, era isso. Beijinhos!